Testes de vacinas contra o novo coronavírus em voluntários brasileiros deixaram de ser item obrigatório para empresas que desejam pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a autorização para uso emergencial do imunizante. A Anvisa anunciou nesta quarta-feira o fim da exigência. A vacina com estudo de fase 3 aqui no Brasil ou estudo de fase 3 no exterior vai ter que seguir o mesmo critério de segurança, qualidade e eficácia. A única diferença vai ser a necessidade de apresentar dados que permitam que nós tenhamos confiança no estudo no exterior e que esse estudo mostre que a vacina serve para a população brasileira. São os estudos da fase 3 que mostram o percentual de eficácia da vacina, quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas. Certamente essa decisão amplia as possibilidades de um pedido de autorização de uso emergencial no Brasil. Mesmo sem autorização para iniciar os testes no Brasil, a Sputnik V, por exemplo, está com pedido de uso emergencial pendente na Anvisa desde meados de janeiro. Na época, o pedido foi suspenso pela agência. A mudança não retira a exigência de apresentação de outros documentos pendentes pelo Laboratório União Química, representante no Brasil, mas elimina uma barreira para a aprovação do imunizante desenvolvido na Rússia. Por outro lado, a mudança no guia que estabelece requisitos mínimos pode abrir caminho para um pedido de uso emergencial pela indiana Barat Biotec, empresa responsável pelo desenvolvimento da Covaxin. A farmacêutica discute a autorização do estudo na Anvisa e poderá mudar a estratégia regulatória para solicitar o uso da vacina que desenvolve. O prazo de análise para vacinas sem o estudo de fase 3 desenvolvido no Brasil será de até 30 dias.